Olá a todos, eu sou Cláudio Lopes, hoje é dia 2 de outubro, sexta-feira, sexto, né? Então eu tô aqui pra trazer pra vocês a programação de lives de hoje. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora mais um vídeo exclusivo. Mas antes de eu ir pra programação de lives, ó, outubro, outubro, outubro rosa, né? Então eu tô até com um boné aqui, ó, de Zezé de Camargo e Luciano, rosa, né? Homenagem aí ao outubro. Se você quer um bonézinho desse aqui, ó, um boné bonito, se você é artista também, precisa de um produto aqui, ó, com sua marca, fala com o Gilson, Gilson Acessórios, a gente vai deixar o contato aqui na descrição do vídeo, ok? E eu quero pedir pra vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho aí pra receber as recomendações. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal e a gente tá com a meta aí de chegar a 100 mil inscritos este mês. Então, ó, contamos com você e vamos à lista de lives. Nossa lista de lives inicia às 19h com Cida Moreira, Márcia Andrade, Martins, Rafael Lima, Às 20h, Gilberto Gil e Larissa Luz, Gle Duran, Camuel, Léo Magalhães, Rodrigo Vasconcelos, E fechando a nossa lista de lives, Felipe e Filó Machado. Gostou aí da lista de lives? Pra assistir qualquer uma dessas lives, é só entrar aqui na descrição do vídeo que vai apontar lá pra sua live escolhida. É isso aí. Siga-nos nas redes sociais, arroba Tuna Mídia, acesse o nosso portal, www.tonamídia.com.br Até mais. Ótima sexta a todos. Salve, galera. Reginaldo Sama, eu, Tuna Mídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tuna Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tuna Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tuna Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tuna Mídia. Tuna Mídia.